Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu já vou ensinar o passo a passo aqui para você instalar o seu videogame PS5 na sua TV TCL Android. E depois eu vou ensinar algumas configurações também que tem disponíveis na TV. Pessoal, então estamos aqui com a parte traseira aqui do PS5. Então temos aqui a parte de energia, HDMI, cabo LAN e duas entradas aqui USB. Então para a gente poder estar ligando na TV, nós vamos precisar conectar o cabo de energia, que é este cabo aqui. Já está ligado ali na energia, então vou ligar ele aqui. Beleza, já liguei. E aqui pessoal, o cabo HDMI, que é o cabo que veio junto com o videogame. Vamos conectar ele aqui. Beleza pessoal, já está conectado então aqui o cabo de energia e o cabo HDMI. E agora sobrou aqui a outra extremidade do cabo que nós vamos ligar na TV, na entrada HDMI ARC, que eu vou mostrar para vocês que não é qualquer entrada que você tem que ligar na sua TV. Tem a entrada específica para você ter uma melhor qualidade de imagem e também poder controlar o seu videogame com um controle só. Então pessoal, vamos agora para a TV fazer esta conexão. Então pessoal, continuando o vídeo aqui então, como vocês podem ver, possuímos aqui a entrada HDMI 1 e a entrada HDMI 2. A entrada HDMI 1, ela é a entrada ARC, funcional sistema SEC. Então sempre dê prioridade para o HDMI 1, onde está escrito ou SEC ou ARC. Vamos conectar aqui, o cabo HDMI já conectamos no PS5, agora vamos conectar aqui na TV. Você pode colocar aqui, conectá-lo até o final. E beleza pessoal, na TV já está conectado. Agora vamos para as configurações e fazer também a configuração no PS5 de imagem. Então pessoal, continuando o vídeo aqui, vamos ligar então a TV. O videogame ainda continua desligado. Vamos primeiro fazer algumas configurações aqui na TV e depois a gente já liga o videogame. Então pessoal, primeiramente aqui nós vamos apertar a engrenagem do controle, para ele poder entrar aqui no menu. E aqui você vai entrar na opção Sistema. Vai clicar em cima dele. E temos aqui pessoal, algumas opções. A opção do SEC, que é o ARC, que é a comunicação do videogame com a TV, para poder estar desligando, você ligando no HDMI, ligando o videogame e tendo essa comunicação. Então é importante você ativar ele, deixar ativado aqui de acordo com o seu gosto, a opção Standby Automático, a opção Ligar. Beleza pessoal, ativado. Você também pode ativar aqui o modo de jogo, que é melhor para jogar. Pode deixar também ativado. E também ele vai melhorar a performance dos seus jogos e do gráfico. Beleza pessoal, vamos voltar aqui então. E vamos apertar agora este botão aqui, que é o botão para poder selecionar as entradas HDMI. Selecionar aqui, ele automaticamente já detecta aqui, Playstation 5. Vamos clicar em cima dele. E pessoal, eu sem mexer em nada, ele automaticamente já ligou PS5. Somente através daquela opção do HDMI Sec. Beleza pessoal, e aqui também temos algumas configurações para poder fazer. Então vamos entrar aqui na engrenagem, em configurações. E aqui pessoal, vamos entrar aqui na opção Tela e Vídeo. Vamos clicar em cima dele. E aqui, vamos entrar aqui em Saída de Vídeo. Vamos clicar em cima. E aqui vamos arrumar a resolução de tela. Então você vai clicar em cima. Geralmente, ou ele está em automático, ou se ele estiver em 720p ou 1080p, sempre escolha a última opção disponível, que é a 1080p. No caso desta TV aqui, ela é somente Full HD. Se a tua TV for uma TCL 4K, você sempre selecione a última opção que estiver aqui, para você poder selecionar, para poder ter uma melhor qualidade de imagem. Então, ou você pode deixar em 1080p, ou no modo automático. Aqui temos outras configurações. Testar a reprodução em 1440, no caso desta TV aqui, não permite. Este daqui é a taxa de atualização em tempo real. A taxa de atualização variável, que também não está disponível nesta TV. Você pode também tentar na sua. Aqui a reprodução em 120 Hz, também não vai ser disponível. O ALM também não está disponível. E temos aqui também a opção de HDR, que você também pode deixar sempre ativado, ou ativado quando compatível, tá? Se a tua TV tiver suporte a HDR, pode deixar também ativado. Retornando aqui, pessoal, então, a imagem é essa. Eu achei que a imagem ficou muito boa. Com a opção modo jogo também, ficou perfeito. Pessoal, então a instalação aqui do PS5 na TV TCL é essa. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.